A frente fria se afasta do estado e o feriado de Corpus Christi deve ser de tempo firme em todas as regiões. A entrada de uma massa de ar frio derruba as temperaturas nas primeiras horas do dia e algumas cidades podem ter nevoeiro no amanhecer. O sol aparece entre nuvens na região metropolitana, mínima de 9 graus em Porto Alegre. A nebulosidade varia no litoral norte, a máxima não passa dos 18 em Tramandaí. Em Passo Fundo, no norte do estado, céu parcialmente nublado, faz 5 graus no amanhecer. Na região central e na fronteira oeste, dia de sol e algumas nuvens, mínimas de 8 graus em Cachoeira do Sul e de 9 em Itaqui.